Diz aí, quer ouvir mais alguma música? Deixa aí nos comentários, vai! Desfentear do leão Sei que cê não entende, vem Sempre foge quando namora Se você não ama ninguém Por quem tá me escutando agora? Sua linda, tão louca, minha Mona Lisa Tira minha roupa, me fascina, me assassina Me beija na boca, minha mulher menina Me ensina a ser vida louca, teu olho piscina Me afoga e faz boca a boca, renova minha rima